Vocês todos não tem ideia o quanto eu, o Denis e outros parceiros, vereadores, secretário, sofremos com essa ladeira. Quando nós começamos a obra, no meio de outubro, eu e Denis conversamos o seguinte, já está chegando o verão, então não é época de chuva. Mas graças a Deus, hoje estamos aqui inaugurando esta bela obra. Eu quero parabenizar todos os funcionários que participaram ativamente desta obra, carregando pedras, cimento, uma loucura. Eu vim aqui duas, três, quatro vezes por dia, e às vezes três horas da manhã, quatro horas da manhã, acordava, abria a cortina e via a chuva. Oh, meu Deus do céu, me ajuda, pelo amor de Deus. Não sei se tem alguém do mundo aí, aqui, dizer que a partir desta semana vou começar a Avenida Bahia. Vou asfaltar a Avenida Bahia. Já estamos finalizando praticamente todo o parque ecológico, a Vila Valdete, Vila Parraxo, a Ayrton Senna, todas as ruas da UPA estão sendo asfaltadas, todas. E o nosso compromisso, o compromisso do governo, é fazer em dois anos e meio o que não fizeram em dez anos. Eu vou calçar um milhão de metros quadrados de pavimentação. Um milhão. Aí as pessoas perguntam, e o dinheiro? O dinheiro tem, basta não roubar e levar para o Nápoles, o dinheiro tem que ficar aqui. Um milhão de metros quadrados de pavimentação. 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 Um milhão de metros quadrados de pavimentação.